Uma mulher chique, elegante, cheia de talento, escultora, Branca Paixão. Essa é a nossa convidada de hoje, uma mulher chique, elegante, artista plástica, da melhor qualidade, Branca Paixão, olha o nome, Paixão no nome e Branca, porque ela é toda branca, hoje vem toda arrendada, né? Vim te ver não poderia ser diferente, né? Branca Paixão, o seu nome é esse mesmo? Paixão é da mamãe, é sobrenome, e Branca é como meu pai me chamava e eu adotei como nome artístico. Você como artista plástica, começou muito cedo? Eu comecei a pintar, eu tinha 8 anos de idade, com cartolina e tinta guache. Eu morava no interior, não tinha contato com arte, com nada de arte. Mas um dia achei que iria pintar, e minha mãe perguntou, menino, de onde você tirou isso? Aí eu falei, mãe, quero pintar. Aí meu pai foi lá, comprou cartolina e tinta guache, falou, toma minha filha, pinta. Essa família deu força, então? Deu, deu força. Aí comecei a pintar. É muito difícil e muito competitivo, né, o mundo das artes plásticas. Te aceitam, teus colegas, como é que é feito isso? É muito competitivo. Você tem que gostar, você tem que amar. Se você ama o que você faz, eu acho que independente de ser arte plástica, a competitividade fica mais afastada. Você não tem muito problema com isso, não. Eu estou sendo bem sincera, é o que eu sinto. Eu não tenho problema com isso. Eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonada, eu pinto cantando, dançando, pinto nua, pinto vestida. É uma loucura. Eu sempre soube que vocês têm que ter um ateliê fora de casa. Você tem ateliê ou é dentro de casa? Eu tenho um ateliê, o meu apartamento tem uma área muito grande, externa. E eu fiz dessa área externa meu ateliê. Só que agora ele ficou pequeno para mim. Eu estou sentindo necessidade de mais espaço. E ele é grande, mas eu estou achando pequeno. Eu estou construindo atualmente um ateliê para mim fora de casa. de casa. Agora, você tem uma característica, uma nomenclatura, o seu tipo de pintura ou não? Não, olha, isso eu deixo para os especialistas. Eu não... Várias pessoas me perguntam isso. Ah, você pinta o quê? Você pinta naif? Olha, eu deixo isso para quem gosta de opinar, para quem sabe, profissionais. Até acho legal para mim, né? Várias opiniões. Uma pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, completamente diferente. Mas eu não fiz escola de arte. Minha pintura é... Eu sou autodidata. Não tenho escola. E é sentimento mesmo, amor. Você hoje nos trouxe dois quadros. O primeiro quadro... Você baseou em que para pintar esse quadro? O meu tema atualmente é carnaval. Estou pintando carnaval e estou assim me amarrando, apaixonada. Então os dois quadros são motivos de carnaval? Motivos de carnaval. E acho que eu vou demorar muito a parar de pintar carnaval porque é um tema muito rico. Você pode brincar. Fores, luzes, brilho, né? Brilho, nossa. Você pode brincar. Eu viajo. Você já atravessou o mar e se expôs no exterior. Onde é que foi isso? Eu expus na França, na Academia Saint Denis e em mais outras galerias lá, mas o nome é muito comprido. Me desculpem. Eu não sei falar francês. E França, Portugal também tem alguma coisa, Alemanha também. E estamos aí. E aqui no Brasil também, claro. E breve alguma exposição está marcada? Olha, eu pretendo que em breve saia uma de carnaval, que hoje eu estou com 12 telas de carnaval prontinhas, saídas do forno. Você tem quadros, seus quadros estão em casa de pessoas importantes, intelectuais. Você pode citar alguns? Posso, posso sim. Olha, tem uma pessoa muito querida, que infelizmente não está mais entre nós, que é o Ivan Junqueira. A Ivan Junqueira. O que ele faz? Se ele ama o que ele está fazendo? Se ele ama, a gente a certa altura da vida, você começa a pensar. Eu fui assim, duas ou três coisas, eu sou jornalista também. E eu comecei a observar o que eu gostava mais. E chegou uma hora que eu falei, bom, não dá mais. Eu vou pintar. Você tem que observar o que te dá prazer. Te deu prazer, é aquilo ali. Porque essa história de você ir pra uma profissão ou pra outra porque é uma profissão. Ah, faz isso que dá dinheiro. Isso aí é furada. Você tem que fazer o que você gosta, porque com certeza com amor, responsabilidade, persistência, você vai chegar lá. Não tenho dúvida. Nós temos que terminar essa matéria. Você nos traz luz, cor. Obrigada. Você traz uma luminosidade com o seu olhar e sua tranquilidade. Você é realmente gente carioca. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Fernando. É isso aí. Branca Paixão. Guarda bem esse nome. Se você não tem o quadro dela, deveria ter. Fernando Resch.